Abertura Abertura Um, família Um boxe I'm going to make your part Fica na barriga, Jeff! Bora, fora! Isso! Isso! Joga de longe, Greg! Isso! Vintando, vintando! Isso! Isso! Ele tá segurando o trabalho Escola, em quebra! Com licença! Isto! Isso! 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 Coloca o gol! Balança o fundo! Isso! Balança o fundo! Balança o fundo! Balança o fundo! Para, para, para! Isso! Agora, agora, agora! Final do primeiro! Segundo! Galera! E... Olha embaixo! 100! Isso! Isso! Esperamos! Isso! 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 Onde você é? 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 Isso! Muito bem! Onde você é? Balança o fundo! Balança o fundo! Isso! Solta! Onde você é? É! Isso! É! 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 Isso! É! Isso! Isso! É! 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 É!! É! É! 1.3.4. 1.3.4. 2.3.4. 1.3.4. 2.3.4. 1.3. Ele cansou, Alain! Ele cansou, Alain! Ele cansou, Alain! Ele cansou, Alain! Seja, é bem-enez, Tiago. Doce? É o último! É o último! É o último! Perfeito! Luka! Trabalha no top! Ele não soa! Ele não soa! Ele não soa! Ele não soa! Isso! Isso! É o último! Ele não soa! Ele não soa! Ele não soa! Clim para lá no ent Jiménez! Vamos nos irão! Vamos fazer! Receber anytime dele! Ele não soa! Ele não soa! É o que quer mais alabar? Vamos, vamos! Isso! 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 Vamos lá! Vamos lá! Você é dociado! Isso! Isso! Vamos lá! Isso! 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 Não vem, não vem! O que é que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Onde vai fazer? É que vai fazer? Vai! Fala! Estou em casa aqui? Aplausos Aplausos E o vencedor do combate foi o atleta, por decisão dividida, foi o atleta do fone azul. Obrigado.